Vamos nós, galera! Quando aqui dá uma volta, né, sem fazer nada, tô aqui na pista nova de Maranguape. Tô com as E300 aqui, salcando, salcando, faz uma zoada da porra, mano, uma zoada. Eu não acho legal, não, o pessoal queria que eu deixasse a minha moto só o cano. Aí, só o cano. Uma zoada feia, mano. Não é uma zoada aí, um barulho aí de quatro cilindros. Se fosse quatro cilindros aí, era massa. Mas nós não tem quatro cilindros, vamos de dois, né? Um barulho aí de quatro cilindros. Um barulho aí de quatro cilindros. Dois cilindros é pra fazer zoar ali E agora, eu vou fazer o que está acontecendo Amém. Está andando a leblinazinha. Vamos entrar aqui na... Aí faz zoada viu. Agora se fosse um quatro cilindro o barulho era diferente. Era... Por o barulho, por os... O ronco da moto não ficar essas coisas. Estava apocando. Aí eu não acho legal não. Aí é o mais... É melhor... Está com escapezinho. Botar um escapezinho aí é mais... Um barulhozinho mais... Silencioso mais... Mais bonito né. E a bicha só o cano. Parece um... Só um Harley Davidson. Um barulhozinho mais... Um barulhozinho mais... Quando derveilade a 2 lação... ComproILL. Um barulhoz credda, e não handicapies. Um barulhozinho mais... ...Also onde eu tenho backup. Um barulhozinho mais... Scott 편 home é então... Vamos lá. 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 Vamos lá.